O que importa é só o mais lindo Mas nada é melhor do que tu Que Mara sou o mais lindo Mas só consigo ver o teu corpo nu Põe mais vinho na taça Vamos trocar conversa Olhe bem pros meus olhos E deixa que eu te convença Que tu és a mais linda do mundo Que me apaixonei por ti No segundo que quero que faça parte do meu mundo Baby vem conhecer o meu mundo Então no Maia Baby vem comigo Vem curtir esse clima Eu e os meus amigos Eu sou o Mara Azul És teu bar em todo o cu E a tua beleza radiante O teu sorriso brilhante Porto, sol e mar azul És teu bar em todo o cu E a tua beleza radiante E o teu sorriso brilhante Na imensidão do céu Vou escrever teu nome e o mel Nossa lua de mel Praia deserta ou um hotel Quero teu corpo no mel Deixa só tirar teu véu Tua beleza é única Que me faz te perguntar qual foi o pincel Que Deus usou pra te desenhar E a tua pel castanha pintar Tô a morrer de amor por essa mulher Por quatro ventos eu vou gritar Obrigado por estares aqui Eu só vou te fazer feliz Não vou mentir que és o tipo de mulher Que na vida eu sempre quis Mas enquanto isso curto o clima Olho o pôr do sol lá em cima Olho o mar azul senta a brisa E essa tua pele tá um lisa Deixa só te tocar Baby deixa só te tocar Sem não deixar seu pauso E vou só apreciar Esse teu corpo é uau Teu sorriso é uau Sou até que o meu com os olhos Eu sou um animal Baby tu és uma brasa Bem mais quente que o sol Baby tu és uma brasa Bem mais quente que o sol Porto, sol e mar azul És teu bar em todo o cu E a tua beleza radiante O teu sorriso é brilhante Porto, sol e mar azul És teu bar em todo o cu E a tua beleza radiante E o teu sorriso é brilhante Pensar em te acredito Economia E o teu sorriso é brilhante É teu bar em todo o cu José F DF Legenda por Sônia Ruberti